Eu danço a ninfetinha Eu danço a ninfetinha Eu danço com mão na cabeça A ninfetinha tá querendo Eu danço a ninfetinha Eu danço com mão na cabeça Para não perder o juízo Deixe seu corpo balançar A ninfetinha tá querendo A ninfetinha quer dançar Ela quer ficar treinando Bem em cima do sofá A ninfetinha tá querendo A ninfetinha quer dançar Ela quer ficar treinando Bem em cima do sofá Então rebola, rebola, rebola Tô treinando a ninfetinha Remexe, remexe, remexe Empinando a bundinha Rebola, rebola, rebola Tô treinando a ninfetinha Remexe, remexe, remexe Empinando a bundinha Troca CD, bota CD Quando eu boto ela agita Se eu tiro ela reclama Agora a ninfetinha Eu botei na cima da cama Eu quero dançar na mesa E depois lá na escada Calma a ninfetinha Vou dar só mais uma treinada Tu vai e vem Não desce e sobe Ela vibra em meu cenário Agora a ninfetinha Eu vou te treinar Atrás do armário A ninfetinha bem treinada Ela faz tudo o que eu preciso Eu danço com mão na cabeça Para não perder o juízo Eu danço A ninfetinha Eu danço A ninfetinha Tá querendo Eu danço A ninfetinha Eu danço Com mão na cabeça Para não perder o juízo Vejo seu corpo balançar A ninfetinha Tá querendo A ninfetinha Quer dançar Ela quer ficar treinando Bem em cima do sofá A ninfetinha Tá querendo A ninfetinha Quer dançar Ela quer ficar treinando Bem em cima do sofá Então Rebola, rebola, rebola Tô treinando A ninfetinha Remexe, remexe, remexe Empinando a bundinha Rebola, rebola, rebola Tô treinando A ninfetinha Remexe, remexe, remexe Empinando a bundinha Troca o CD Bota o CD Quando eu boto Para não perder o juízo Obrigada, irmã Não tem nada A ninfetinha Amém Amém Não tem nada